Música Eu ia falar T pra colocar a fazenda Esmeralda Vaca Morte Só que passou os Mãos Ribeira a gente tem que ter direito E eu não pagando o Morte Grande, nós vamos até o fim e volta Vamos gozinho, joga lá, vai Então, vamos pôr esse pra galera ver lá Pode colocar até aqui A regaça principalmente Tá tudo recicado Ah tá Tem nada que vai te atrapalhando Se deixar com o barro a corrente Não, tá limpinho Tá tudo com o ônibus E aquele lá de cima da porteira preta Ô, da porteira preta Da porteira preta, me fala A direita lá da fazenda É, tá legal E aí, vamos pôr É, vamos lá Tá na rua, tá na rua É, mas não pôr Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.